Voltei aqui Caramba, mas ele fechou muito loucamente, cara Ai! Nossa, é o curo, que susto, me escreveu a Herobrine Não, sou eu Tá, gente, peguem a Soul Sand aí, bora... Ai, não, é o curo, velho, que susto Gente, é... Não, Herobrine! É, Timo, minhas coisas Eu não peguei as tuas coisas Pegou, ó Não Você passou em cima, viu? Não peguei, não tenho nada Alguém tinha passado em cima na hora Tipo, a lava tava aqui Eu peguei, mas daí eu devolvi Eu botei no chão A lava tava aqui Ah, tá Ah, tá, eu tô aqui O pirão tinha pegado, mas ele deixou de volta Bem, estou sem armadura, estou sem picareta, eu vou voltar pra casa É, isso queimou, meu É, só peguem a Soul Sand, essas paradas aí, bora voltar, velho É, já foi bastante coisa É, eu peguei a Soul Sand agora Tem um pigmento em cima do portal Tem mesmo Mano, qual foi, velho? Amigo do José Deixa eu acender de novo esse portal, mano Acende aí Não, vai dar merda Por quê? Você vai criar um portal novo e daí a gente não sabe onde a gente vai sair Verdade, né, mano Bem, vamos só dar o Ford aqui, então Vambora, vambora Tá na hora, vambora Nossa, mano Ó o José Olá, José Nossa, tá chovendo, velho Vou fazer outra armadura e outras coisas porque eu perdi O foda é que quando fecha Você tá gravando, acabou a gravação assim Né, cara É ridículo Eu gravar tela Eu vou gravar tela Vamos ver Não, tá branco aqui Quer fazer outro? Aqui tá branco Tá branco também pra mim Tem que ter... Engraçado que no Nether ele atacou a gente loucamente assim A gente só precisa de ouro Né, André Oi Sim, sim Ele atacou muito a gente no Nether O Nether é a casa dele, né mano Mas ó Eu vou... Eu vou... Eu tenho acho que osso suficiente Se a gente quebrar os blocos de ouro Acender de novo Acho que se quebrar os... Bem, tô meio equipado aqui Deixa eu fazer uma picareta Eu tenho mais ouro do Vicente pra fazer outro... Outros blocos Botar no gel Eu tenho... Eu também tenho... Eu tenho 35 ouros Nossa Nossa Vamo lá então Nossa juregue Nossa gazu André tem mais rolo do que tem em abelha Nossa gazu Parei Nossa gazu Tá, e daí tem que fazer mais uma... Mano, eu não acho que a gente tá fazendo... Eu não acho que vai estar bom aí Isso Tá bravado Tenta spawnar ele aqui na vila mesmo, foda-se Eu falei pra deixar no chão, sei lá Porque eu acho que ele tá muito longe dele Ele tá desativando Tá vamo, eu tô com ele aqui já Beleza Vamo spawnar ali do lado do portal, eu acho Pode ser Pode ser então Eu tenho a Soul Sands aqui Eu também Eu não, eu já fiz o bloco dele Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês estão aí Nossa, essa chuva ainda É, exatamente Faz na sua Pega fogo mais fácil Faz em cima de uma árvore ali ó É, vai cair o raio e você tá... Morre galinha É, é o Robson Eu vou morrer Eu vou morrer Matou o Robson Eu não sabia que era o Robson Matou o Robson Você vai matar as galinhas Eu vou comer o Robson Eu vou comer o Robson Nossa, eu não acredito que matou Eu comi o Robson, pronto O Cruxá chegou e matou o Robson Desculpa Eu não sabia, ninguém falou Cara, ele tava desde o começo dos anos Faz muito tempo que ele tá aí com eles, cara Desculpa, cara Eu juro pra você que eu não sabia Ah, ninguém vai presenciar o momento Eu preciso só pegar uma sopa Ah, eu entendi porque que não chegou a print pra vocês É porque eu mandei no Discord errado Eita Pau Vamo lá, vamo lá Eu vou ligar, eu vou acender Posso? Pode Pilim-pim-pim e o Herobrine vem pra mim Dá um apareceu no chat Tem que aparecer Pilim-pim-pim e o Herobrine vem pra mim é massa, hein Não é o contrário? Não é o... Tem que acender o bloco do Herobrine? Herobrine gay Eu sei, sei, sei que não volta mais Pau quebrar porque senão, né Vai demorar muito Algum voluntário? Ah, é... Vai lá, pirão Não, não era pra quebrar o bloco dele, né Era pra quebrar... Doido É, quando quebra o bloco dele, tipo, aparece a mensagem Né É, vamo... 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 Vamo tacar fogo no bloco do Herobrine Taca fogo no Herobrine Eu acho que é Nether Hack e bloco, tenta Não foi Ah, agora tem que quebrar de novo Ah, eu não vou quebrar? Não, ele não foi, ele não foi, ó Não, ele quebra pra Nether Hack e bloco Nether Hack? Nether Hack e o outro E o bloco em cima Por quê? Porque... Ah, tem que ter... É o ouro, né mano Pra ter feito efeito tem que ter ouro embaixo Não, então As vezes se tiver dois, ó Hum Não, o que ele tá falando é tipo Ouro, ouro Nether Hack e o outro Gente, cadê o José? Ah Ele voltou pro portal José, seu filho da puta José José Não, não, ele... Aqui, ó Em vez de... Tá o Herobrine Cê bota Nether Hack e em cima o Herobrine Pirão, eu não sabia Se vocês tivessem me falar do Robson Eu não tinha matado Shhhhhhh Não me falou do Robson Eu matei mesmo Pirão, já pra mim quebra o bloco de novo ali Não, não, não Não quero bloco Vamo ser esperto Só... É só quebrar Botar o ouro de mais embaixo Ahhhhh Pronto Estou observando Tá aí, mas eu não acho que vai funcionar Eu também acho não Eu não consigo tentar Primeiro só o fogo Não Agora Assim Não Não Falei Eu acho que é daquele jeito mesmo Mas por que que não tá dando? Porque eu acho que tá dando a gente que... Ué, nem foi agora Ah, foi Foi, foi Mas não, nem apareceu uma mensagem Tá abrindo Que coisa triste Que chato Erobrine Erobrine Tem que botar umas cabeças de Steve Erobrine Aparece amigo O que? Eita No single player dá certo No single? É, tipo, aparece a mensagem Só que eu tô com uma ação dentro Nossa, tem uns discos aqui estranhos de Erobrine O que você tá fazendo? Ah Só é música Cara, tem mob spawner de Erobrine Cara, depois vamo fazer uma box de música Colocar o disco de Erobrine Se a gente conseguir um Tem um que é tipo Doha, mas literalmente Sim, sim Have you seen a Erobrine Nossa, essa música Tem a outra também lá, mas The Erobrine Ah, nossa Essas músicas tão arrepiando A espinha Cara, eu acho que a gente só devia deixar eles assim E é isso aí, mano É, vamo lá, vamo lá Não tem... Eu acho que ativa assim Mas é que... Só porque não tá escrito Não quer dizer que não funcionou Tá? Ficou vermelho? Eu achei engraçado, cara Ele apareceu no Nether Aqui eu acho que ele aparece menos E se a gente spawnar no Nether, ele? Não tem alguma coisa de plugin, não? Serve? Cara, tá funcionando o plugin Senão não estaria aparecendo o Erobrine Ele apareceu pra vocês e todo mundo já Sim Eu não vi pra ele Você não viu ele? Ele não é tão destrutivo Tem que esperar, galera Temos que ficar de boa Você não viu ele, André? Tem que estar no Nether ou Totten no Nether? Nether Daí eu não sei Temos que spawnar no Nether Porque se spawnou aqui Ele aparece no Nether E se spawnar no Nether, ele aparece aqui, velho Faz sentido, não faz? Não Não Ah Eu acho que tá... Eu acho que é isso A gente deve esperar A gente deve esperar, mano Ele tá muito afobado Eu quero ver o Erobrine dando um cuecão no Kazoon Ele vai chegar, tipo, logo em seguida, assim Cara, eu juro pra você, André Ele ser o Erobrine Ele tem que aparecer te dar um cuecão Ah, mas quando eu testei no... No server mesmo no começo Fiz um teste Eu só fiz o Totten E é isso aí Ele apareceu rapidão E não apareceu a mensagem No... no... no chat E ele te assustou pra caramba? Assustou Então tá funcionando É assim que é o mod, velho Então tá Na hora que você liga Beleza Eu só... então Tá... tá branco o outro lá, mano Eu vou... vou tentar ligar Vamos deixar ele branco Vamos ver se fica vermelho de noite Vai aqui Alguma coisa assim Eu sei que o Erobrine agora está... tá aí, mano Gente, como é que refina a Iron Wingot? Bota na forneira Você... taca... taca a forneira Ah, tá Ur Urubu Ah, essa chuva não dá... me dá no... solar panel Alguém veio por acaso? Alguém veio na minha... Na minha casa e mudou os bagulhos de... 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 de lugar? Não Não O quê? Isso é algo que o Erobrine faz, mano Tô chegando aí Mano, eu juro... tipo, sei lá... na minha fornalha tava tudo invertido os bagulhos e... Seu já mexeu? Não, eu já... eu já rearrumei já Onde que tava? Deixa eu chegar aí e ver Tava invertido, tipo, o carvão trocou de lugar com... com o negócio e tal Eita Eita Ó, tô falando, mano O Erobrine tá ativado Bem, vou voltar pra casa ali Então... Bem, eu... não sei o que eu vou fazer agora Eu já... eu tava fazendo painel solar mas daí agora tá chovendo Ué... É a definição do que eu tenho aí, isso aqui tá estranho Eita 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 Nossa Super, super... Vai tomar no nariz Que? Pony bucket Que? Eu tô com uma fome Bottler Gente, como é que faz um tritap? É só você pesquisar e eu... É rapidinho É... então, você abre o E e aperta tipo... Escreve Ah, meu negócio virou um Venerator Nossa, muito ruim isso, né Vai dar um solar De novo, o andar não aconteceu nenhuma vez Puts, cara Aconteceu, mano Ah, é verdade Meu primeiro painel solar virou um Generator Fiquei mal triste Que mal caso Tá, vou fazer umas... umas coisas aqui Pega a rubber Coisas chatas aí do... industrial Mas, vamo ver se vai que o Herobine aparece Porra essa Que foi? Minha tela mudou de cor Ahn? Eita Que? Tá legit zoado aí, é no Mine só Ficou meio fosco Ae Eita 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 Herobine está solta Está chegando pra nos pegar Vamo logo se safar Pô 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 Na moral, a cor ficou tipo Parece mais escuro Sei lá O que serve essa p... Caraca, mano Tem Medo Tá Vou continuar então a fazer meus circuitos eletrônicos Minhas coisas bonitas Eu tinha É, eu vou ver o que que eu vou fazer aqui Sem Power Peguei tudo Aquele totem, velho Aqueles totens Gente Eu achei o irmão do Robson Não liga pro irmão do Robson Ah, então beleza Tem um Robson aqui, velho Ele tava na piscina, né? Eu quero achar o Herobrine Eu quero achar o Herobrine Cadê o Herobrine, Herobrine, Herobrine Eles falam que querem achar o Herobrine Daí quando ele aparecer Cês vão se cagar de medo Cês nunca mais vão pedir pra mim Vem de mim Vem de mim Até tossir Curo morre 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 Ah... Tudo isso aqui é Cooper Ah, isso aqui é bronze Tá, Marvin Só preciso de... Pera, deixa eu relogar, mano Isso tá estranho Essa porra desse tal Tava me irritando Pô, não tem o Cooper, mano Sério? Mano Chorar Que? Sabe aquela tirada inicial? Sim Onde tem um mob do lado? Tá o Herobrine Tava Mano, já aconteceu comigo isso aí Também Caralho, que susto, cuzão Vem Mano Deixa eu dar uma olhada aqui Eu preciso de Copper Aí, agora tá normal Não, eu tenho aqui Alguém tem Copper? Que susto, eu vi uma plantinha azul e achei que era Herobrine Nossa, tudo era Herobrine agora? Galera, alguém tem Copper pra me emprestar? Você entendeu? Eu... eu tô... eu não Eu tenho alguns aqui Tipo, eu tava indo usar e eu tenho dois Muito boa Sumiu tudo que eu preciso dos outros Eu ajudei, mano Cara, dá uma bagunça Que deu aqui? Ai, que susto Porra Que foi? Nossa, que susto Que? Fudeu aqui Caralho, moleque Do Stroko Krav Porra A gente perdeu duas fornalhas elétricas Ah, nossa Fui esse cara Que que é bros Tá jossa Eu tô triste Caralho, mano Que susto A porra Nossa vez Eu tava tipo Alvo, você quer ajuda? Bah! E morreu E sofreu Tá branco ainda os olhos do Herobrine ali Pra mim também Ah, eu acho que é assim mesmo Sei lá Vê se... Fazer outro Não é? É Pesquisaremos Pesquisaremos Depois Tá vendo É, explode Copper cable Ué Por que tá explodindo? Será que é porque o MF tá ao lado? Pesquisar 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 Como é que faz Esses negócios aí Do... Eu acho que por causa do... Preciso... Preciso de Copper Saído Vai no Wiki Vai no Wiki Vai no Wiki Indústria, Timo Daí tem um Getting Started E lá fala tipo Como começar Não, 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 não Mura Eu tô sentado no seu telhado Timo, sai do meu telhado? Eu não gosto de bichos no meu telhado De saída O MF tem 120 Chamou de bicho Nossa, filha da mãe Me bateu com a espada Presenciei uma sentativa de homicídio Tchau Ele me bateu com a espada Tô de cara Vai ficar um rabo O Herobrine está plantando Discord Desses nossos cavaleiros É, tô rolando Ô gente, eu preciso sair de real Então beleza, cara Tá com medo Aaaaah Não Aaaaah Eu vou subir uma coisa chamada aula amanhã então Ah, triste Ah, um son Mas bem Mas foi... Foi louco esse Herobrine, cara Foi muito Que? Você... Também tá o Herobrine no telhado? Não, dá o Herobrine Dá uma galinha sem olho, cara O que? Puta Ai, filha da puta Filha Filha Nossa, véi É quase... Não, não Ela não tem olho mesmo Aconteceu, curo Eu vou pintar Cara Simplesmente eu tava na mina do... 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 do Marvel Eu tava descendo Eles colocaram uma... uma... Puta, você esqueceu o nome? Uma workbench A porra numa fornalha aqui na escada E eu... e eu olhei de relance e achei que era um cara, meu Eu tomei um susto tão foda que eu tô voltando Não, cara Tá foda, mano Você foi de brada Meu, que... Ah não, cara Nossa, até doeu aqui, cara Tô chateado Meu Ah, eu não sei Eu não quero, mas tô com muito medo agora, cara Nossa, tem três Herobrine mesmo, cuzão Tem uma galinha sem olho mesmo, carai Cara, eu tô com muito medo Caraca, falta o timo, que tenso, mano Que tenso Mas, nossa, galera Onde cês tão, meu? Os totens... os dois totens estão ativados Nossa, carinha A gente vai continuar nossas construções E eu vou expandir... eu pra... minha... meu projeto expandir minha fábrica aqui E o que tiver de Herobrine, mostraremos a vocês Isso é verdadeiro Tudu 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 Tudu